O Caniço, um restaurante gravado na falésia. Acede-se através de um elevador, a partir do aldeamento da prainha em Portimão. Os mariscos são a grande aposta deste restaurante, uma experiência sublime. Frank Menezes é um ator ilimitado que nasceu em Salvador, que logo se destacou desde que começou sua trajetória. Mas, pasmem, era tímido. Quase foi rejeitado na primeira aula do curso livre do Teatro Castro Alves que o revelou. Frank, com sua enorme capacidade verbal, teve nos primórdios de sua sempre efervescente carreira, um histórico de gagueira, acredite, em suas primeiras aulas de teatro. Mas Frank tinha talento e uma enorme capacidade verbal escondidas, e não foi difícil uma carreira bem sucedida no teatro, no cinema e na televisão do Brasil. O nosso convidado de hoje teve no teatro personagens inesquecíveis, como Pandora, um dos maiores sucessos do teatro baiano, A Bofetada. O Diabo, no Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, e foi um dominador de plateias quando protagonizou O Indignado e quem matou Maria Helena. Pois bem, ele mesmo conta sua história nessa edição repleta de reflexões sobre a televisão, as novelas da Globo, que foram seu mais abrangente palco desde que começou a fazer novelas, e nunca mais parou, e que agora lhe premiou com o Júnior, mordom intensíssimo da Dondoca Soraya, interpretada pela Letícia Spiller, na deliciosa comédia da Faixa das Sete, I Love Paraisópolis. Esse assunto que iniciou a nossa conversa é só um bom bocado do que vem por aí. Nos nomes, o ator baiano de Salvador, Frank Menezes. Você é de Salvador? Onde foi que você nasceu por aqui? Eu nasci no Monte Serra, aquele lugar lindo, é lindo, a Ave Maria aquilo ali, nossa, é linda. Aqui naqueles pés daqueles casarões ou lá dos pra cima? Nasci na Sagrada Família, foi criado aqui naqueles casarões, foi criado ali. Você tá brincando. Foi, foi. Seu quintal era o mar? Eu primeiro, sabe que agora não tem mais que é uma ruína? A fábrica Emporio, a fábrica da Avenida Luiz Tarquino, que ia do abrigo do Pedro II até a Leão do Norte. Aquela fábrica, o meu avô materno era um dos diretores ali. Então a casa dele, antes, que tem aquela, a vila operária que tinha, antes, entre o hospital de Irmã Dulce e a fábrica, tinham oito casas dos diretores. Eu nasci no hospital, mas me criei naquela casa. Então o meu quintal dava para o Colégio Militar dos Dendezeiros. A nossa geração viveu uma salvadora de sonhos. De sonhos. De sonhos. Era o paraíso na terra. Não precisava nem ter essa idade. Por exemplo, o que era o teatro, a essência do que esse teatro era nosso. Toda a cultura. Tem duas pessoas que vinham. Nossos museus. Hoje o museu aqui em Salvador, ele fecha dia de domingo porque não tem quem frequente. Eu vim de uma família ali no Monte Serrat de músicos eruditos. De pessoas que me ensinaram a consumir cultura. Eu acho que por isso que eu virei ator com muita naturalidade. De 1983 até 1988, era um grupo de uma efervescência incrível. Todo ano você fazia uma montagem? Era quase todo ano. Eram dois espetáculos por ano. Porque assim, nós entrávamos em cartaz, nós não tínhamos ainda o hábito de quando a coisa estava tendo sucesso, de continuar. De 2000 para cá eu saí conciliando sempre assim, cinema, teatro, TV. De uma forma que isso é que é legal, assim, na minha trajetória, que é o respeito que essa galera de fora tem. Eu me orgulho tanto das coisas que nós fazemos, Frank. E você é um desses orgulhos. Ah, muito obrigado. O Nomes tem também o seu papel. O de trazer à tona detalhes das trajetórias de pessoas bem-sucedidas que são exemplo. E que nos revelam não só suas histórias, mas também bons caminhos que podemos nos inspirar. Nesse de hoje, com Frank Menezes que transborda a nossa tela de alegria e talento, experimentamos que sua baianidade foi, é, essencial no seu trabalho de ator. Um estilo original e que faz de nossa gente tão festeira, seres com quem todos gostariam de conviver. Frank Menezes é gente da Bahia. Agora, entre no site www.programanomes.com.br e assista essa e outras edições do Nomes. E se tiver vontade de ver algo que não tem ali, fale comigo no Facebook, na página Programa Nomes, que eu vou fazer o possível para trazer aqui o que você quer conhecer.